Fala povo doidão por Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, porque aqui a gente adora, adora, adorar gente, não é música lenta, e cantar, e chorar, adorar é viver uma vida que glorifica o Senhor, e é isso que essa camiseta aqui tá anunciando, e é isso que esse livro santo aqui tá anunciando, e eu queria que você entrasse na loja do Lucinho também, lá tem pulseirinhas muito lindas pra você adquirir, e tem, eu sou autor de mais de 40 livros, passa lá e compra alguma coisa, faz uma forró lá, pra você, e pra quem você ama, e começa a orar pra você ir comigo pra Israel, em outubro de 2020, nós vamos fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, inclusive nós vamos em Pátios, ilha onde João teve a revelação do apocalipse, vamos também a Atenas na Grécia, e vamos 5 dias em Israel, já chama aí agora, viagemcomlucinho.com.br, e vem, porque nós já temos um ônibus de gente fechado, senão você vai ficar de fora, eu já vou começar a palavra, calma, relaxa, respira, hoje eu quero falar sobre o dia que eu fui na sepultura da minha mãe, quero ler pra você o que está aqui, em Lucas 9, verso 59, uma pessoa disse a Jesus, siga-me, mas o homem respondeu, deixa-me ir primeiro e sepultar o meu pai, Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Quando minha mãe morreu, alguns aí já sabem a história, eu tinha 14 anos, minha outra irmã 12 e a menorzinha tinha 7, então pra nos poupar de mais trauma, porque a nossa mãe tinha morrido, a gente não sabe até hoje direito da causa da morte, e ela faleceu com 38 anos de idade apenas, a gente, as tias e o meu pai aconselharam não ir no cemitério, então a gente não foi, e ela foi sepultada aqui em Belo Horizonte, a cidade onde eu moro, e eu então, passaram-se os anos, décadas na verdade, e eu decidi um dia ir lá, eu quis ir lá, ver a sepultura da minha mãe, eu senti falta de uma despedida, e como eu não tinha essa memória, eu só lembrava dela viva, eu quis ir lá, e eu fui até esse cemitério, e eu, pra minha surpresa, quando cheguei lá, não consegui localizar lá a pedida dela, não consegui. Minha mãe já estava falecida há mais de 30 anos, então esse cemitério é um cemitério bem simples, e a placa, fica uma plaquinha no chão com o nome, não tinha nada, então tinha assim uma placa, tinha outra, aí saltava um lugar, tinha outra, e aquele lugar que não tinha placa, era aonde supostamente estaria o corpo da minha mãe. Eu fui lá, briguei lá na direção, falei, gente, é um absurdo, eu não consigo localizar onde está aqui, sepultada a minha mãe, eu me lembro que eu chorei, fiquei emocionado, falei, meu Deus do céu, mas que coisa... Aí eles falavam o seguinte, ó, deixa eu te explicar, é assim mesmo, como sua mãe está aí há quase 40 anos, a plaquinha deve ter soltado e tudo, falei, mas vocês não tem que cuidar disso, não, não, isso aí é a família, então se você quiser, aí eu me lembro que eu paguei 400 e poucos reais, e eu coloquei de novo uma plaquinha ali, com o nome da minha mãe, a data, e ali um versículo. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque Jesus um dia estava andando, e uma pessoa chegou perto dele e falou assim, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus falou assim, deixa os mortos sepultar os mortos, mas você vai correndo e faça a obra de Deus. A minha mãe foi a que levou toda a minha família para Jesus, e hoje o meu pai é o meu grande exemplo, até porque é quem está me aturando há 48 anos, mas a minha mãe foi que começou toda essa obra na nossa família. E muitas vezes a gente acha que quando perde um ente querido, a gente fica achando que honrá-lo é ficar falando dele, é ir lá no cemitério e colocar uma plaquinha, é dar peti por causa disso, e ai, que absurdo. E eu confesso para vocês que eu faria de novo, eu colocaria a plaquinha lá de novo. Mas Jesus, posso dizer uma coisa para vocês? A maioria de nós não teria condição de seguir Jesus assim, pelo tanto que ele era na lata. Imagina, um cara falar para Jesus, eu quero te seguir, mas rapidinho, eu só preciso ir ali sepultar meu pai. E Jesus fala assim, não, deixa os mortos sepultar os mortos. Mas a urgência da obra é tão grande, que eu quero que você vá e faça a obra de Deus. Sabe qual é a verdadeira maneira de eu honrar a memória da minha mãe? Sabe qual é a verdadeira maneira de você honrar o seu avô que era cristão, seu pai e sua mãe que já morreram? Sabe qual é a verdadeira maneira de honrar Billy Graham, John Wesley, Jonathan Edwards? Sabe qual é a verdadeira maneira de honrar o apóstolo Paulo, Pedro, e todos esses dois mil anos de cristãos que nós temos para trás de nós? Sabe como? Não é colocando plaquinha, não é falando, ai, se eu vivesse na época deles, ai, porque mamãe era tudo de tão mais lindo. Não. Minha mãe hoje, eu consigo até falar mal dela, porque eu lembro dos defeitos dela, não é porque ela morreu que ela era perfeita. Você sabe como que eu honro a memória da minha mãe? Não é colocando fotos dela pela casa, não é idolatrando a figura dela. A gente tem que dar muito valor a quem está vivo. Mas eu honro a memória da minha mãe cumprindo aquilo que ela queria que eu fizesse para Jesus. Eu tenho certeza que se eu tivesse 60 segundos com a minha mãe, olha bem. Eu conheço a velha. Ela ia olhar para mim e falar assim, o que você foi lá no cemitério e pôr plaquinha lá? Eu te pedi plaquinha, eu puxei seu pé de noite e falei, ó, está faltando a plaquinha minha lá. Isso é um absurdo. Sabe o que ela ia falar comigo? Meu filho, eu te coloquei no mundo para você fazer doideira por Jesus. Quebra tudo. Vai, vai obedecer Jesus. Vai amar por dois, pregar por dois, e escrever ali por dois. Vai viajar por dois. Vai. Muitas vezes nós estamos achando que estamos honrando essa corrente de loucos por Jesus que veio atrás de nós só falando bem deles. Colocando plaquinha para eles. Colocando o nome de rua John Wesley. Eu vou nos Estados Unidos e em todos os lugares nos Estados Unidos chama Martin Luther King Jr. Será que honrar o pastor Martin Luther King Jr. é ficar usando aquela camiseta dele? Será que honrar é ficar dando nome para mim? É viver e continuar a obra desses caras. Jesus estava dizendo o seguinte, você não é cuidador de mortos. Você tem que cumprir a obra que esses mortos já não podem cumprir mais. Sabem que o céu é o lugar mais lindo do mundo, mas tem uma coisa só que a terra é melhor do que o céu? É que aqui embaixo você ainda pode fazer alguma coisa pelo reino de Deus, mas uma vez que você chegou lá, acabou. Minha mãe não pode ganhar mais ninguém para Jesus, minha mãe não pode aconselhar um depressivo, minha mãe não pode ajudar a curar um casamento, minha mãe não pode dirigir um louvor na igreja, mas eu, filho dela, posso. E hoje eu não estou nesse mundo aqui para colocar plaquinha e para ficar lamentando lá atrás. Não. Eu estou nesse mundo hoje para poder cumprir o meu chamado continuando a corrida de bastão que os heróis da fela de trás vieram e hoje está na minha mão e na sua. Nós vamos deixar a peteca cair ou nós vamos ser mortos sepultando mortos? Não. Hoje nós vamos honrar os que já foram vivendo mais loucamente por Jesus do que eles que partiram. Deus abençoe essa pessoa que me ouviu e quem sabe até não concordou com a minha reflexão. Mas eu conhecendo muito o Senhor e conhecendo muito a minha mãe tenho certeza que essa história que eu li aqui de Lucas é o que eu viveria se eu pudesse falar com a minha mãe hoje. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a gente possa viver para honrar os que foram os teus servos que morreram no passado. Mas que a gente viva hoje para cumprir o chamado. Não deixe a gente virar sepultador de mortos, mas ajuda-nos a ressuscitar aqueles que a gente ainda pode levantar dos mortos com a mensagem salvadora do Evangelho. Faz isso, Deus. Para o dia que a gente estiver lá no cemitério enterrado também, nós possamos ir em paz sabendo que combatemos o bom combate, cumprimos a nossa carreira e guardamos a fé. Faz isso na vida de cada um que me assiste. Em nome de Jesus. Se você curtiu a palavra, aperta o dedão aí, se inscreve no canal e manda esse vídeo para muita gente ser abençoada. Tchau.